A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite. O meu nome é... O meu nome é... O meu nome é António Louvo Antunes. Esqueitor. Agoçador de esquinas pontegudas da mesinha de cabeceira da existência. Pergunta-me. Oh, guardião da penumbra. Como é que vai ser o ano de 2019? Vai ser como o rio Coanza que corre... que corre para a meia-noite na falésia do estômago do crocodilo. E eu respondo. 2019 vai ser uma merda. Ainda não aconteceu e eu já tenho a certeza absoluta. que vai ser uma merda. É como o golfinho. O golfinho... O golfinho já foi um bicho engraçado. Já. Mas agora... Agora é uma merda. Eu odeio 2019. É... É o Gesser Mac dos anos. Não tem ponta para onde se pega. Apesar de toda a gente andar maluca com... com 2019. Toulos. A guerra... A guerra foi a tripa... e nervo. Foi a mascar a pureza... até ser excremento. Mas foi ótima. Foi ótima a comparar com 2019. Ainda por cima... Ainda por cima... que nem sequer vai ser campeão. Por isso é um ano que... Como é que eu vou dizer? É um ano... É um ano que é uma merda. Literalmente... Janeiro... Janeiro... Eu não quero ser repetitivo. Janeiro... É uma merda. É uma merda. E o fevereiro... O fevereiro... É uma merda. Márcio... Márcio... O... Já... Já não está mal, Márcio. Não, quer dizer... Se a gente for a ver bem... Márcio não peia... Márcio não passa... Márcio... Márcio... Não é mais como apoio fumegante. E a brilha... Abrilha indescritível, pá. Nunca está a repetir-me... Que... Não a briga a repetir-me, pá. Aborrece-me. Aliás... Tudo me aborrece. Sabe em que ano é que foi bom? 1972... 82... Foi... Foi um ano que foi... Foi... Não, foi uma merda. Na verdade foi uma merda. Em 1967... Em 1977... Em 1977... Em 1977 foi uma bosta. Em 1961... Este foi um grande ano. Este foi um grande ano. Este foi um grande ano. Porque o... Foi um ano em que o Benfica foi capa europeu. Mas o resto... Restei-se sempre... Sempre... Uma bosta. Pronto. É isto que eu tinha para vos dizer. Agora vão para dentro. Antes que as... Conhe-mas vos empenem alma... Numa loja do cidadão escura. Bom 2019... Apesar de serem... Vocês já estavam, não é? Eu... I... Hum... I...